Princesa, antes de escrever, passou um filme de tudo que passamos, de como nos conhecemos, de como contávamos uns minutos para chegar a segunda-feira, só para poder dar o intervalo da aula e a gente estar junto. Aquela menina se tornou uma linda mulher, determinada, honesta, íntegra e meio doidinha, né? Engraçado, como em olhar conseguimos nos conectar de uma forma incrível. Você chegou daquele jeito, chegando, mudando tudo, mudando alguns hábitos, formas de pensar e de como viver a vida. Por isso, Deus vem abençoando e dando muito certo. Pois você é a única que consegue extrair o melhor de mim. Finalmente, o nosso dia chegou. Mas até chegar esse momento, foram dias difíceis, dias de extrema alegria, muitas planilhas, orçamentos, contas e mais contas e ideias do que fazer para a gente conseguir dar conta de tudo, para poder realizar um sonho que se tornou nosso. Hoje, a sensação de dever cumprido é maravilhoso. Aí bate aquela dúvida. Você sabe por que isso tudo está acontecendo? Por causa de um beijo roubado? Que Deus continue sendo o nosso alicerce. E, sem dúvidas, você é meu maior presente. E lembre-se, te amarei até depois do fim. 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 Amém. 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 Amém.